E aí galera, esse é o vídeo 20 Casa Container e é o último vídeo da primeira temporada. Isso mesmo galera, vai ter a próxima temporada no próximo domingo e a gente vai vir com muito mais informação. Vocês tem noção de quanto tempo a gente tá gravando vídeos pra Casa Container? São três anos, cara. Três anos de vídeo. Desde o momento que o Guindarte pegou os containers e colocou aqui em cima, a gente vem gravando vídeos e passando informações sobre esse novo tipo de construção. E eu fui aprendendo junto com vocês, recebi muita dica de vocês e isso me ajudou muito, muito mesmo. Então cometi vários erros e na próxima temporada eu vou falar sobre todos os erros cometidos, os custos de tudo até o momento. E o pessoal fala assim, Leandro, tem previsão pra terminar a obra? Não, aqui é aquele negócio, realidade do pobre, né? Não tem hora pra começar e nem pra terminar. A gente faz quando dá, ok? Então não tem um projeto em si, um projeto sólido, vai ser assim e ponto, não. A gente vai fazendo também conforme vai entrando a grana pra fazer. Se dá pra melhorar alguma coisa a gente melhora, se não dá a gente deixa mais simples. É assim que funciona, né galera? É assim que funciona. Infelizmente a gente tem que andar dessa maneira, ok? Mas o importante é que tá dando certo e eu tô muito feliz. Esses três anos aconteceu muita coisa. E você? Você lembra o que aconteceu nesses três anos? Esse vídeo vai ser uma resumida de tudo o que aconteceu. Então você vai conseguir ver tudo em dez minutos do contexto do que a gente fez nesses três anos, cara. Muita gente fala que se eu tivesse feito de alvenaria já teria terminado. Não, negativo. Eu posso afirmar com toda certeza pra vocês que essa casa aqui por enquanto só tem 60 metros quadrados, tá? E eu fiz com pouca grana mesmo. Eu fiz com um orçamento bem curto, ok? E se fosse de alvenaria, imagina ali, imagina de alvenaria, vai imaginando. Eu estaria batendo a laje agora. Exatamente isso. Se fosse de alvenaria eu estaria batendo a laje. Ou com um telhado de telha ternite, né? Mas não teria reboco, não teria nada, certo? Porque a casa contêiner não tá pintada ainda, sabe? Mas acredito que eu não chegaria onde eu cheguei, tá? Eu não estaria talvez morando lá dentro. Se eu estivesse morando lá dentro, não teria muitos cômodos prontos, ok? Então eu vou falar tudo a respeito do assunto que eu gastei, como é que foi na próxima temporada, na segunda temporada de casa contêiner, tá? Enquanto isso, vamos relembrar tudo o que aconteceu nessa primeira temporada. Simbora! Se liga aí! Se liga aí! Se liga aí! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Caramba pessoal, você viu meu? Nem parece que a gente fez tanta coisa, né cara? Fazer esse resumão foi muito bom pra mim Foi muito bom pra mim Deu uma força a mais, sabe? Porque as vezes a gente acaba se esquecendo De todas as nossas conquistas E a gente não pode esquecer jamais, cara, jamais Então muitas vezes a gente vê aquela foto antiga Ou a gente vê aquele recomeço A gente vê a gente lá atrás sonhando É muito importante, cara, é muito importante, cara, é muito importante, cara, relembrar nosso passado, né? Acredito que de passos pequenos a gente vai conseguir chegar aonde a gente quer, ok? Então, ah Leandro, eu não consigo terminar a casa em um ano, dois anos, três anos Eu não sei quando eu vou terminar a minha, cara Só sei que eu vou fazer da maneira que eu posso E devagarzinho a gente vai chegar lá, se Deus quiser Eu tenho que fazer muita coisa ainda, né? Muita coisa pra você fazer Na próxima temporada, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo muro Na próxima temporada vai estar pintado esse container aqui Na próxima temporada a gente vai conseguir contratar o guindaste Pra colocar os outros containers que estão lá embaixo Deixa eu mostrar pra vocês lá embaixo, lá, ó Vamos conseguir colocar eles aqui em cima Então, tem muita coisa pra se fazer Na próxima temporada foi aquilo que eu falei pra vocês Eu vou falar, vou passar mais informações A gente vai fazer um resumão dos erros, dos acertos Ok? Pra ajudar a galera que tá pensando em construir de container Pra galera que talvez trabalha na área, né? Tá se aventurando aí Engenheiros, arquitetos também O vídeo Casa Container Ajudou uma galera que tava fazendo TCC de faculdade Eu achei isso muito bacana, muito legal Vários engenheiros e arquitetos encontraram comigo e falaram assim Pô, eu fiz o TCC da faculdade em cima dos projetos Casa Container E seus vídeos me ajudaram muito, tá? E eu fico muito feliz Eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Vocês, querendo ou não, fazem parte disso aqui Talvez se eu não tivesse a quantidade de inscritos Talvez se eu não tivesse a quantidade de pessoas que curtem meus vídeos Talvez isso não seria possível Talvez eu não conseguiria as parcerias que eu consegui Então vocês fazem parte disso Por isso eu sou muito grato a vocês Por isso que eu falo que vocês são zica demais E não desistam, cara, não desistam Vocês vão conseguir Mesmo que a sua ideia pareça ser louca pros olhos de outras pessoas Vai em frente, mano, vai em frente Todas as pessoas que revolucionaram Todas as pessoas que mudaram a história Elas foram taxadas de louca Um momento de sua vida Isso pode ter certeza Então vai em frente, acredite na sua ideia Acredite em você, cara É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo Vocês são zica demais